Hoje A mocidade vindo na parede me dizer Para eu sofrer Trago A vida agora calma Um tango dentro da alma A velha história de um amor Que no tempo ficou Garçom, põe a cerveja sobre a mesa Bandoneou, toque de novo, que tereza Esta noite vai ser minha e vai dançar Para eu sonhar A luz do caparé Já se apagou em mim O tango na vitrola Também chegou ao fim Parece-me dizer Que a noite envelheceu Que é hora de lembrar E de chorar Talư pledge Entregada Talư Lóg Trago a vida agora calma Um tango dentro da alma Uma velha história de um amor Que no tempo ficou Garçom, põe a cerveja sobre a mesa Bandoneou, toque de novo que Tereza Esta noite vai ser minha e vai dançar Para eu sonhar A luz do cabaré Já se apagou em mim O dano na vitrola Também chegou ao fim Parece-me dizer Que a noite envelheceu Que é hora de lembrar E de chorar O dano na vitrola